Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus E todos são de ver, quão grande é meu Deus Com esplendor de um rei e majestade e luz Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremendo com sua voz Tremendo com sua voz Quão grande é meu Deus, é meu Deus É meu Deus, quão grande, quão grande Todos são de ver, quão grande, quão grande É meu Deus, meu Deus O Geração, ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Pai, Espírito, Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Quão grande, quão grande, quão grande é meu Deus Cantarei, eu canto, quão grande é meu Deus E todos, todos são de ver, quão grande é meu Deus É meu Deus, é meu Deus É meu Deus Sobre todo nome é seu Tu és digno de louvor Eu cantarei, quão grande é meu Deus É meu Deus, é meu Deus Qual grande, quão grande é meu Deus Cantarei, quão grande é meu Deus E todos são de ver, quão grande é meu Deus E todos são de ver, quão grande é meu Deus Oh, quão grande é meu Deus E todos são de ver, quão grande é meu Deus Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos são de fé, quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos são de fé, quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. Amém.